Eu quero mesmo que tenha anjos aí na sua casa, sabe? Eu quero que a sua casa agora esteja assim, invadida pelos anjos dos céus, aqueles anjos bons que protegem você de todos os males. Eu quero que tenha luz nessa sua casa e não a escuridão. Eu quero que você tenha paz nessa sua casa. Pra isso eu vou acender a vela, mas eu vou dar um segundinho pra você preparar a sua também, pra gente fazer o mesmo gesto, juntos, acendendo a nossa vela. A Jaqueline de Freitas, ela escreveu dizendo assim, Dalsides, as reflexões tem me ajudado muito que você faz aí no Escolhas da Vida. Ô gente, sabe que às 11 e 15 da manhã eu tô aqui pela Rede Vida, né? Às 4 e 15 da tarde eu tô aqui pela Rede Vida. São dois momentos ao longo do dia. E ela diz assim, Dalsides, a palavra amiga tem me feito refletir, pensar, superar. É aquele momento que eu faço de orientação das pessoas, né? E tem me feito fazer ótimas escolhas. Reza por mim, Jaqueline de Freitas Amite. É hoje que eu vou colocar você bem pertinho, olha, do coração de Nossa Senhora. Anansi Prata, Dalsides, você faz a diferença na vida da gente. Deus o abençoe muito. Acompanho sempre o seu programa, você é uma benção na minha vida e na vida de milhares de irmãos e irmãs. Que buscam uma palavra amiga de Deus. Dá um abraço, Dalsides. Mas, ó, esse abraço aqui é com todo o meu amor, ó, com todo o meu carinho. Ô, Jesus. Obrigado, viu, meu anjo bom, Anansi Prata. A Elisabeth, Dalsides, assisto todos os dias o Escolhas da Vida, que é uma fonte de alimento e fonte de alimento também da minha fé. Será que você assiste às 11 e 15 da manhã ou às 4 e 15 da tarde, não? Ô, Elisabeth, de uma forma ou de outra, você vai assim me acompanhar. Você sabe que 11 e 15 da manhã eu tô aqui e 4 e 15 da tarde eu tô aqui. Eu gostaria de pedir oração por uma oportunidade de emprego. Nós vamos pedir agora. Vamos fazer o seguinte, gente. Nós não estamos rezando numa semana, e tem sido uma semana forte de oração, por aqueles casais que querem engravidar. Nós temos rezado aqui e pedido muito à Nossa Senhora essa bênção e essa graça. Eu vou rezar também por aqueles que estão precisando de emprego, por todos aqueles que estão entrando em contato e dizendo assim, Dalsides, meu coração tá agitado, meu filho. Tô precisando de paz. Você tá precisando de paz? Me deixa rezar por você. Acenda a sua vela aí, vai. Isso. Acende a vela. E nesse momento, ó, vão pedir que os anjos venham à sua casa. Tem anjos voando nesse lugar? Claro que tem. Claro que tem. Tem anjos voando em cima desse lar, subindo e descendo em todas as direções. Eu sei. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que tá cheio de anjos de Deus. Juntos mais uma vez. Ó, eu fico muito feliz com cada recado que eu recebo aqui no programa. E por falar em felicidade, me deixa fazer uma mensagem sobre isso? Me veio ao coração. Vai lá. Você sabe a diferença entre prazer e felicidade? O prazer, ele tem sempre uma duração muito curta. É o que você sempre sente, por exemplo, quando você conquista alguma coisa material, que você deseja muito. Mas, depois de comprar, você fala, nossa, acabou. A felicidade, minha gente, é algo duradouro. Não sai do coração da gente. Quando você encontra, por exemplo, alguém que você ama muito, e você sabe que esse amor é pra toda a vida. Isso te dá felicidade. Alguns especialistas em comportamento humano dizem que quem fica focado apenas no prazer, tende a ficar mais frustrado e a ficar mais deprimido. Nunca está satisfeito com nada. Por quê? Porque sempre está em busca de alguma novidade, pra trazer algum prazer. Tem um americano especialista em saúde e bem-estar, Robert Lustig. E ele propõe uma nova forma de viver pra equilibrar essas duas sensações. Ele diz assim, prazer e felicidade. E ele chamou de plano quatro C's. Primeiro C, conectar. Segundo C, contribuir. Terceiro C, cuidar-se. Quarto C, cozinhar. Aí eu falei, ó, meu Deus do céu. Não podia imaginar isso. Onde foi que eu li mesmo? Qual que foi a fonte mesmo que eu li? Depois a Natália vai procurar. Ó, o primeiro, se conectar com o mundo de verdade e não virtualmente, diz ele. Para de só ficar vivendo nas redes sociais. Ah, bota a fonte aqui, bota a fonte aqui. Porque depois você pode ir lá procurar. Ó, é preciso encontrar tempo para encontrar as pessoas. Se relacionar de verdade. Então a primeira coisa é, deixa um pouquinho a rede social e faz um mergulho na direção realmente do relacionamento com as pessoas. Se encontrar com as pessoas. Segunda coisa é, contribuir. Ajudar sem esperar nada em troca. Isso vai te ajudar a ser mais feliz. Assim a gente concentra no que a gente tem e não naquilo que nos falta. O prazer, o prazer é individual. A felicidade, você compartilha. O terceiro C é cuidar-se. E ele diz assim, precisa fazer alguma atividade, gente. Precisa procurar dormir bem, precisa descansar. Sem culpa, viu? Às vezes ficar aí na frente dessa televisão sereno, tranquilo. Sem falar, ai, será que eu devia estar fazendo alguma coisa? Não, você está nutrindo sua alma nos acompanhando aqui. E ele diz assim, a gente precisa aos poucos ir superando a depressão, o estresse. Cuidar de si. Um quarto C, cozinhar. Ele diz assim que isso ajuda muito. Escolher uma alimentação saudável, equilibrada. O prazer não é ruim, pelo contrário. Mas prazer não pode ser o foco da nossa vida. A chave para a felicidade, diz ele, é o equilíbrio das diversas dimensões da nossa vida. Equilíbrio. Essa é a palavra. Você viu que a minha vela já está acesa, né? Não é só a vela que está acesa, meu terço já está preparado. Daqui a pouquinho nós vamos pegar o terço em mãos, daqui a pouquinho nós vamos acender a vela, você que ainda não acendeu, pra gente fazer juntos a nossa novena Maria Passa na Frente. Por todos aqueles que estão precisando engravidar. Aqueles casais que estão pedindo essa graça. Aqueles que estão precisando de um emprego. Aquelas famílias que estão precisando se aproximar mais, porque cada um está vivendo isoladamente. casais que estão procurando ter um relacionamento melhor. Todas essas intenções sendo colocadas já já na nossa novena. Pela um pouquinho só. Recado. Sabe que é muito bom a gente conhecer gente que se importa uns com os outros. Que se doa ao irmão com boas ações. A gente vai conhecer agora um senhor, iluminado por Deus, que cozinha pra ajudar os órfãos. Ó que coisa mais linda. É um vovô, assim chamado, vovô indiano. Acompanha. Um incrível vovô indiano tem se tornado bastante famoso em todo o mundo por sua generosidade. Embora seu nome continue sendo um mistério, Grandpa Kitchen, como é conhecido na internet, faz vídeos de culinária inspiradores. Mas estes não são vídeos comuns, pois ele cozinha grandes porções de comida para alimentar órfãos. E não receitas glamurosas. Com seu sorriso contagiante, o vovô mostra como fazer as comidas preferidas das crianças, como pizza, bolo de chocolate e outras guloseimas. O vídeo de maior acesso foi sobre batatas fritas. Ganhou mais de 14 milhões de visualizações desde a sua publicação. Mas mais do que suas comidas, os apoiadores do vovô costumam comentar sobre como são animadores os vídeos que ele publica. Mostra como alimentos simples, que normalmente comemos todos os dias, são insuosamente aguardados pelos órfãos. Também prova que para ser herói de verdade, basta apenas ter um grande coração. O Grandpa Kitchen já tem cerca de 1 milhão e 700 mil seguidores em seu canal no YouTube e quase 250 mil em sua página no Facebook. Se por aí Muita gente linda, 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 linda Mas que não sabe ainda Chorando uma dor, um amor De antigamente, mente, mente, mente Tendo a vida pela frente Amigo é só olhar e ver Que há tanta vida Pra se viver Ó, no mundo inteiro Tem um monte de gente fazendo coisas boas Quem podia imaginar que esse vovô indiano tava cozinhando pra alimentar os órfãos De repente, tá nas redes sociais Mais de um milhão de acessos Quanta gente que tá fazendo de tudo pra ser conhecido na internet Vovô indiano Não teve esse pensamento Ó, eu quero fazer um negócio pra eu ficar famoso no mundo inteiro Pra aparecer nos programas de televisão do mundo inteiro Esse senhor Simples, humilde Que a gente tá vendo ali Pensou só uma coisa Eu quero fazer o bem Eu quero ajudar os meninos que não tem pai nem mãe Eu quero cozinhar pra eles Eu sei cozinhar, eu vou fazer isso E eu vou fazer com amor E esse amor dele fez com que esse exemplo fosse conhecido no mundo inteiro Minha gente Que mais vovôs como esse Sejam tocados nesse momento Você sente vontade de fazer alguma coisa pelos outros Tem gente que faz, por exemplo, um trabalho voluntário Você já pensou nisso alguma vez? Sabe aquele trabalho que você fala assim Ah, na minha semana Eu vou gastar uma hora da minha semana Mas pra fazer alguma coisa pros outros Não tem uma escola estadual aí próxima da sua casa Que você fala assim Ah, eu acho que eu vou lá Me oferecer pra algum trabalho que for necessário Você não sabe cozinhar De repente você fala assim Tem uma creche aqui próximo de casa Será que as irmãs estão precisando de alguém lá? Irmã, eu posso doar um pouco de tempo Posso ficar com a criançada? Tem alguma tarde que eu posso usar Pra estar aqui com eles? Ou então, um hospital E você diz assim Eu vou fazer visita aos doentes Não tem a pastoral A pastoral da saúde? E você vai participar da pastoral da saúde? O que é que Deus está tocando nesse coração aí? Tenho certeza que nesse momento você está sendo inspirado Mas eu vou pedir a sabedoria e a luz do Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Abre meus lábios Ó Deus justo e santo E minha boca Proclamará O teu louvor Cria em mim Um coração puro Renova-me Dá-me um novo vigor Abre meus lábios Ó Deus justo e santo E minha boca Proclamará O teu louvor O teu louvor Já está sentindo a paz nesse coração, tá? Esse programa A característica dele é trazer essa paz que você precisa Daqui a pouquinho vou começar a minha novena Mais uns minutinhos Vai se preparando aí Vai anotando os pedidos que você tem Porque daqui a pouquinho vou começar Maria Passa na frente Abre caminhos mãezinha E você vai rezar comigo já já Vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhadinha Tem gente entrando em conta Tem mesmo Tem gente de todas as partes do Brasil, hein? Tem gente querendo falar comigo Tem gente mandando intenções Tem gente mandando foto Vamos fazer o seguinte Deixa eu buscar quais são as fotos Imprime rapidinho aí, Nath Eu quero o quê? Ó, eu tenho algumas fotos aqui Pra te mostrar daqui a pouco Tem alguma foto que você quer Que eu coloque na minha caixinha de oração? Ó, um minuto de intervalo E eu já vou começar a colocar essas fotos Vai lá Já é hora De acender a chama da vida